Oi pessoal, tudo bem? Mais uma resenha no nosso canal e hoje eu trouxe uma coisa que vocês me pediram muito lá no Instagram que é o kit de cortador da Multilaser. Bora! Antes de eu mostrar essa maravilha e essa praticidade pra gente ter na nossa cozinha, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique aqui pra ativar a sineta e clique aqui pra você dar um joinha porque esse vídeo é maravilhoso. Gente, eu recebi esse kit aqui da Multilaser, que é o kit picador de alimentos. Ele é o cortador, ele é picador, ele tem 11 tipos de corte. Ele vem em um estojinho com várias lâminas dentro, ele tem a parte do pote dele é de acrílico transparente, então é legal porque você pode servir, além de cortar ali, é muito prático porque ele tem uma tampa, então às vezes você pode fazer uma salada de fruta, picadinha, todas as frutinhas do mesmo tamanho e já tampar com a própria tampa do pote e guardar na sua geladeira, conservar por muito mais tempo. Gente, eu tô testando esse negócio aqui, sei lá, faz algumas semanas e eu estou simplesmente apaixonada. Eu não pico mais nada, nem abobrinha, nem nada. E agora tá inverno, pra fazer uma sopa picadinha com isso aqui é maravilhoso. Pra fazer salada de fruta, pra picar cebola, pra ralar repolho em 10 segundos. Sério, eu ralei um pedaço de repolho pro pessoal comer aqui, eu ralei o pedaço de repolho em 10 segundos. E elas são ótimas porque as lâminas são super afiadas, você pode lavar normalmente, é fácil de lavar com uma esponjinha e um detergente neutro ou até mesmo, gente, dependendo do que você ralar ali, só passar uma aguinha, já tá plim, já tá maravilhoso. Gente, como o cortador ele tem vários acessórios, já quero dar uma dica extra pra vocês, deixar tudo num cestinho só, tá? Pra você não perder os acessórios, porque ele tem várias miudezas, né? Então eu vou mostrar aqui um por um pra vocês, mas eu quero deixar essa dica aqui. Eu já usei todos os picadores pra trazer pra vocês e além dos picadores, ele tem o quê? Um descascador e ele tem também uma escovinha de plástico pra você tirar, porque como tem os raladores e tal, tem muito cantinho, você pega essa escovinha pra tirar o resto de comida que pode ter ficado ali. Simplesmente maravilhoso pra você ralar coco, pra você ralar chocolate, não é só pra frutas e verduras, não! Você pode ralar e picar o que você quiser. Gente, é simplesmente maravilhoso, eu tenho amado, porque é muito prático, muito rápido. O tempo que você gasta pra cortar uma cenoura ali, picando na mão com a faca, minha filha, você coloca, olha, olha essa cena, coloca a cenoura aí e aperta, plim, tá maravilhosa. Abobrinha, cenoura, pepino, frutas, verduras, gente, o que você quiser. Só que assim, ele é super afiado, então você precisa tomar cuidado, não deixe uma criança ou um adolescente manusear, né, sem a tua orientação ali do lado. Outra coisa, eles são muito fáceis de encaixar, só que assim, tem que tomar cuidado, não dá pra fazer na estupidez, porque é perigoso você quebrar como qualquer eletro, né, gente, que eu sempre mostro aqui. A gente tem esse cuidado. São cinco lâminas que você pode encaixar, tanto pra você ralar, quanto pra você fatiar, você pode escolher aí qual é o formato e o tamanho, gente, tanto pra picar, quanto pra ralar e fatiar. Você escolhe o tamanho que você quer. Ah, eu quero a cenoura um pouquinho mais grossa, ok. Eu quero a cenoura um pouquinho mais fina, eu quero a batata nesse formato. Olha que coisa mais bonitinha. Então assim, tudo você pode fazer do jeito que você quiser, e isso é até legal porque incentiva a criança a comer, porque vai ficar os quadradinhos, porque vai ficar o raladinho bonitinho. Então você pode deixar a criança ali do teu lado, pra tipo, te auxiliar, alcança a batata pra mamãe, alcança a cenoura pra mamãe. Não que você vai botar a criança pra fazer, mas isso vai mostrar pra ela, hum, que delícia, eu quero comer essa cenoura desse jeito, vou comer esse pepino aí nos cubinhos que a minha mãe tá fazendo. Então tudo isso faz parte, além da praticidade, gente, porque é muito prático, sério. Por que que eu não tive um treco desse antes? Meu Deus, Brasil. E assim, o preço é incrível. E a gente tem o quê? Cupom de desconto. 20% de desconto pra todo o site da Multilaser, inclusive o picador de alimentos. Então o nosso cupom vai tá aqui na tela, CrisRibeiro20. No fim da sua compra você coloca esse cupom e pronto, tem 20%. Gente, 20% é muito maravilhoso. Um presente da Multilaser pra vocês. Comenta aqui se você já ficou louca pra testar esse produto. E quem adquirir esse picador e cortador da Multilaser, me marca no Instagram e marca eles também, tá bom? Eu vou deixar os arrobas aqui pra vocês seguirem a gente nas redes sociais. E ó, quem me segue lá no Instagram já viu faz tempo que eu tô usando ele e já tô dando umas diquinhas por lá. Então me segue lá no Instagram, tá bom? E também não esquece de acessar a comunidade, porque a gente tem postado umas diquinhas lá, umas enquetes pra vocês, pra gente melhorar cada vez mais o nosso canal e trazer conteúdos que vocês queiram assistir e precisem de dicas novas, tá bom? Ó, e por falar em legumes, verduras e nananã, um friozinho, vou deixar a resenha que eu já fiz da panela de pressão elétrica. Clica aqui ó, pra você assistir, clica pra se inscrever, compartilha esse vídeo. Um beijo, amo vocês, tchau. Tchau, tchau.